Ele é considerado o melhor do mundo. Boa noite, melhor do melhor do mundo. Boa noite. Como assim você é o melhor do melhor do mundo? Melhor em quê? Eu sou o melhor melhor do mundo. Melhor do que você, por exemplo? Não. Como não? Não, eu sou o melhor melhor do mundo que tem no mundo. Se tem alguém melhor do mundo, eu sou melhor que ele. Por exemplo, o que que você é melhor do mundo? Tem o ato de você botar a língua pra fora. Eu sou o melhor do mundo que bota menos. Como é que é? Que incrível aplauso, Jogetor. Realmente fantástico. Melhor do mundo abrindo e fechando o nariz, é verdade? É verdade, assim, me propus, né? A ser o melhor do mundo nisso aí. Alex, você consegue fazer isso, Alex? Não, só o nariz. Você é o melhor também de ir embora? Eu sou o melhor de ir embora. Então, por favor, pode ir.